Nós somos uma associação que já existimos há dois anos e nós estamos aqui no Graça fazendo a diferença como associação de catadores. Somos 17 catadores em ação, não temos o apoio da Prefeitura Municipal do Graça, estamos nos sentindo acuados e estamos nos sentindo assediados por muitas coisas. Eu estou aqui fazendo um apelo a todos os catadores que venham nos ajudar, como a gente deve proceder com isso, porque é ameaça em cima de ameaça. E estão ameaçando agora essa nova gestão, o secretário do Minha Bede veio aqui na minha casa, estão ameaçando sabe o que, gente, até fundar uma nova associação aqui e acabar com a nossa. Esse trabalho nós fizemos ontem, em parceria com a Eco Central, conseguimos remover mais ou menos de 9 a 12 toneladas de vidro do meio ambiente e conseguimos mandar, está indo para Sobral, de Sobral Fortaleza, de Fortaleza Recife.